Oi, oi o trem iros com as frisadas do velho Eon Oi, já é vem Fomegando, apitando, chamando os que sabem do trem Oi, é o trem Não precisa passagem nem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando Está chegando na estação É o trem das sete horas É o último do sertão Do sertão Oi, olha o céu Já não é o mesmo céu que você conheceu Não é mais Vê, oi que céu É um céu carregado e rajado Suspenso no ar Vê, é o sinal É o sinal das trompetas Dos anjos e dos guardiões Oi, lá vem Deus Deslizando no céu Entre brumas de mil megatons Oi, olha o mal Vem de braços e abraços Com bem no romance astral Amém! 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 Amém!